Vamos lá, Thanatos e Serafina. Ah, daqui a pouco a gente chega no banco aqui, tá vendo? A galera vai ficar banindo minha Artemis. Então eu não vou banir Artemis não, cara. Não vou banir Artemis não. Olha, ele veio de Milo, né? Tem o combinho de Milo também. Vamos combinho de Milo, vamos com o combinho de Milo. Consegui gerar um, dois, três, mais cinco. Três, mais cinco, oito. Nove com o Shun. E mais dois com a Proditch. Nove, onze. Onze, só de gerar energia eu acredito que eu vou conseguir, será? Espera aí, um, dois. Aqui eu vou dar ataque básico, três. Aqui eu vou dar, isso mesmo, oito, nove, onze. Onze é energia. Eu tenho isso tudo de energia pra gerar aqui? Começo com três, seis. Seis mais três. Nove. Não, consegui gerar nove de energia. Pô, o cara já veio com o Comandante Pandora, velho. Ridículo. Vamos ver o que vai acontecer aí, né? Porque eu não tenho curandeiro aqui no time, né? Precidarei de um Occeus aqui. Eu acho que o Occeus no lugar do Shun vai ser melhor. Vamos fazer essa troca depois. Ah, deixa eu ver. Vamos. Quem quer? Que é o Hypnus, né? Vou deixar o Hypnus ali, que é bom que ele não gasta as energias na próxima. Então vamos aqui no Shun. Começar a nossa geração de energia. O problema é que ele tá muito sem dano, né? Porque ele tá de Lua Nova. Lua Nova, Roca, tudo errado. Ó, dá pra gerar mais um aqui, ó. Ah, vamos tentar eliminar... O Doku. Agora que o Aphrodite foi... O Milo foi gerar as energias aí, é quando o seu combo, ele dá errado. É isso que acontece. E a Juni já foi embora. Que loucura. Que loucura que a Juni já foi embora. Beleza, a gente tem aqui. Por enquanto... O meu Aphrodite tá com rosa? Não tá não, né? Vamos esconder ele. Ele pode usar a explosão galáctica, não. Ele não tem energia. Ah, ele acelerou o Aphrodite dele. Ah, esperto. Deixa eu ver, ele acelerou? Não, o que que ele fez ali? Eu não sei o que que ele fez. Vamos lá, vamos gerar nossas ataques aqui. O meu Aphrodite é o próximo a jogar, cara. Eu tenho que eliminar esse povo. A Pandora já vai falecer pelo sangramento. Ah, você tem que eliminar esse cara. Mas deixou ele vivo, não. Ah, deixou ele vivo. Ah, foi, ó. Pelo menos a assistência foi pro resto. Ah, vencemos o comandante Pandora, velho. Ele quebrou o combo. Quebrou o combo. Esse daqui é a situação quando o combo flopa demais e mesmo assim a gente consegue a vitória. Isso é o que importa. No final das contas, é só as estrelas que a gente vai receber no final. Vamos tentar eliminar esse Aphrodite que eu vou usar esse skill. Ah, não deu, cara. Ah, não deu. Foi quase. É, não foi dessa vez. Imortal, vamos lá. Baniu a Sachi, pô. Tô fazendo a live pra mostrar a play do cara, né. Vamos ver se vai finalmente... Pô, o Ipnus, ele não jogou nem uma vez na live, cara. Ele só jogou uma vez, quer dizer. O Miller, ele não joga. Ô, José, o Mix, da minha conta, acho que é 4. Se eu não me engano. Tá 4, deve ter, sei lá, 20 anos que ele tá Mix 4. Ó, já gerou uma Rock ali, ó, top. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Ixin, Koulin. Vamos lá. O ricochete, o emulador começou a xiar também. Eu posso dar o que? Um parabéns para o emulador. Pô, essa build aqui vai ficar insuportável pra eliminar esse Shun, hein. Vou jogar essas energias aqui pro Aphrodite. Beleza, eu vinculei aqui a June. Ó, gerou as energias ali pro Milo. Vou até deixar na automática aqui, cara. Porque vai demorar demais. Vamos lá. Hoje eu tô com 15 pontos. Olha só, 15 pontos. Acho que eu nem vou dar o turno pro... Trucando não. Vou usar a minha skill 2, a skill 3 dele mesmo pra aumentar mais ainda o dano. E vamos ver se eu elimino já o Shura dele. Esse Alune aí vai arrebentar, né? O bom é que se a gente acelerar o Alune... Ah, ele vai ficar assim. Em jogo. Acertei, ó. O que que aconteceu? O que a gente aconteceu é que foi ali o Shiryu embora. Do jeito que eu previ, ele acertou a Athena. Parabéns por ter acertado a Athena. Tantas opções melhores. Ó, ninguém fica na margem da Athena, não. Nossa. Nossa, a Juni tá quase, hein. Foi por pouco. Ó, vamos usar o Shiryu pra ativar já a cura também. Aqui, o meu Afrodite, ele já tá com o buff no máximo, né? Porque ele já ativou 15 rodas na roda da 1. Olha lá, tá ganhando mais rodas aqui com a Juni. Porque a Juni é top pra caramba. Cara, Milly e Juni... É um... É um trio do Afrodite, cara. Eu tô pensando se eu vou em cima do... Do Alune. Vão gerar mais energia. Mas acho que eu não vou em cima do Alune, não, viu? Vamos ver se eu eliminei esse Shiryu aqui. Shiryu já vai falecer pelo sangramento, né? Tá com 4 ali. O meu Afrodite já tá com 15 rosas novamente. Só que agora as 15 rosas vai ser com o buff no máximo, né? Enquanto o inimigo joga sozinho, ó. Vai ser com o buff no máximo aqui o Afrodite. Salon não vai parar de jogar, não? Deu, hein. Parou, né? Parou, né? Ah, pô. Olha a sacanagem, velho. Todo mundo invisível. Aí é muita sacanagem. Só sobrar essa demônio aqui, ó. Pô, minhas 15 rosas foram na... Cara, olha que coisa lá mais ladrona, velho, não? Alguém, tira essa pena desse jogo aqui. Que isso? Olha só. Ó, vamos aqui no... Ele não tá nem com o sangramento, né? O problema é que atacar ele pode dar zica, mas... Ah, vamos aqui no... Nossa, agora fica dando esse eco. Tá irritando. Vamos lá. O nosso Milo vai gerar energia. O Odisseus vai gerar a cura. Olha lá, foi pra outro de energia. É, o cara vai desistir a qualquer momento. O Alône, ele não tem dano contra uma Junizinha. Mas foi ridícula essa estratégia de todo mundo invisível. Tá bom lá. Ah, não. Agora dá pra ir no Shun, ó. Deixa eu ir no Shun. Indo aqui no Shun. Já vai dar... Já vai dar... Ah, e o meu Aphrodite vai ficar com 15... Rosas novamente. Já elimina ali. Vamos pro Kano, por ver das dúvidas. A gente usa aqui a skill 2. Primeira vez na live. Pronto. Aí a gente vence aí, porque... É, o Aphrodite, ele não mitou por causa que o cara... Fez o forçar... Ficar atacando a Athena, né? Mas se não tivesse aquela Athena ali, fi... Era... Era ataque, era kill, né? E aí o Aluna ficou muito mais fraco no Meta também. Por causa do Aphrodite Divino. Porque ele adianta a Árvore da Ressurreição... E já toma Sagramento. Então... Tá flopadaço. Tchau.